No Rio Grande do Sul, o líder de uma facção criminosa foi morto quando caminhava numa praça com a filha de 5 anos. As imagens estão sendo analisadas pela polícia para tentar identificar quem executou Gustavo da Silva Deporte, de 46 anos. Conhecido como Queimado, ele era líder de uma das maiores facções criminosas do Rio Grande do Sul. O crime aconteceu à luz do dia, num parque da Zona Norte de Porto Alegre. Ele estava com a filha na hora dos disparos. A menina saiu correndo e foi socorrida por uma moradora da região sem ferimentos. Segundo a polícia, o autor do crime teria atirado 10 vezes na direção da vítima. O atirador não agiu sozinho. Ele chegou num carro branco, dirigido por outra pessoa. A polícia ainda não sabe se foi uma emboscada executada pelo próprio grupo criminoso do qual Queimado fazia parte ou se foi a ação de uma facção rival. As pessoas relataram que teria sido um acerto entre facções. Vem à tona para a gente informações oriundas do sistema carcerário também. Queimado foi capturado no Paraná em 2017, depois de ficar foragido por seis meses na Argentina. Ele estava usando tornozeleira eletrônica desde fevereiro deste ano. O criminoso acumulava mais de 30 anos de condenações por tráfico de drogas, roubo e homicídios.